A população de onças-pintadas selvagens cresceu 20% no México para 4.800 exemplares nos últimos oito anos. Os números são do mais recente Censo Nacional. Entre os fatores que impulsionaram o aumento do maior felino das Américas está o crescimento na área coberta por florestas em comparação a duas décadas atrás. A onça-pintada vive em 18 dos 21 países das Américas e é considerada uma espécie quase ameaçada, com 64 mil animais na natureza e que vem caindo ainda mais. Cerca de 90% deles vivem na Amazônia. Este felino pode pesar mais de 100 quilos, mas os exemplares mexicanos raramente passam dos 60. 14 países latino-americanos se comprometeram com a ONU em março a implementar uma agenda de conservação regional para a onça-pintada até 2030.